Você já teve a impressão de que alguns anúncios da internet são feitos especialmente para você e que eles lhe perseguem insistentemente? Pois é, meu amigo, minha amiga, não é impressão. Isso acontece porque você deu permissão para que isso ocorra. Vem comigo que eu vou ensinar a você como diminuir o rastreamento do seu comportamento e as informações que são coletadas sobre tudo o que você faz online. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. Deixo, como sempre, o link para o livro aqui embaixo, na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardio.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome ou pelo termo O Guia Tardio. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilhe e comenta. Assim o canal cresce e poderei produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Nos três vídeos anteriores, falamos sobre os conceitos de segurança, privacidade, anonimato e passei algumas dicas sobre como proteger a nossa vida digital. Hoje vamos focar nas configurações de privacidade que você pode fazer agora para diminuir a quantidade de dados compartilhados e rastreamento online que é feito por padrão. Como eu disse no último vídeo com dicas, eu tenho muito receio de sugerir ferramentas ou aplicativos para ajudar com segurança e privacidade porque, antes deles, há necessidade de entender um pouco do tema e ter algumas práticas e hábitos adequados. E sem esses hábitos e práticas, pouco adianta usar aplicativos que podem potencialmente trazer a falsa sensação de estar protegido. Se você ainda não assistiu aos últimos vídeos sobre segurança e privacidade, eu sugiro fortemente que você faça isso agora. Deixarei aqui no card a playlist. Dito isso, vamos focar nas configurações de três plataformas, Google, Facebook e Microsoft. Não é que apenas essas três façam coleta de dados, mas elas juntas representam a maior parte da coleta para a maioria de nós. E aqui é necessário entender algumas coisas. Primeiro, a coleta de dados é feita através dos produtos e serviços que cada empresa oferta e é parte do modelo de negócio e da estratégia de mercado dessas empresas. A inteligência obtida através da sua monitoração é o produto e isso inclui você. Então, perceba que elas dificultarão ao máximo a sua capacidade de impedir que isso ocorra. Segundo, é bem provável que você siga o roteiro, faça todas as alterações e, eventualmente, as configurações sejam revertidas. Isso mesmo. Vez ou outra, as plataformas revertem as alterações. Isso acontece em especial com o Facebook, que muda as configurações de tempos em tempos e com o Windows, que configura tudo de volta para o que eles consideram padrão, geralmente duas vezes ao ano, quando as atualizações maiores são publicadas. Terceiro, é bem provável que, ao fazer essas alterações, vários recursos deixam de funcionar. Aqui vão alguns exemplos, não limitados a eles. As integrações do Facebook com outras plataformas desaparecerão. No caso do Windows, funcionalidades como a linha do tempo e a assistente Cortana deixarão de funcionar e, no caso do Google, a assistente também. O legal de entender isso é perceber a quantidade de informações que é extraída do que a gente faz, escondida dentro de funcionalidades enterradas profundamente em cada plataforma. Essas mudanças vão diminuir muito as informações coletadas, mas não vão eliminá-las. Como verão, em alguns casos é praticamente impossível desligar tudo. Portanto, siga essas instruções por sua conta de risco, ok? Em quarto e último, existem plataformas de software livre, como o Linux, que não realizam rastreio ou, se realizam, a quantidade é mínima e você pode estar se perguntando por que eu não recomendo usá-las. Para falar a verdade, eu recomendo sim. Entretanto, eu entendo que a curva de aprendizado para essas plataformas é maior e que, apesar de serem sólidas opções, caso você esteja realmente preocupado com privacidade e segurança, essas plataformas estão fora do alcance da maioria, do dia a dia da maioria das pessoas. Então, vamos lá! Começando pela mais fácil. O Google realiza a coleta de dados basicamente através do site de busca, do navegador Chrome e do Android da plataforma móvel Android. A primeira coisa que vamos fazer é desativar o identificador de anúncios, a coleta de informações e apagar os dados existentes. Antes de mostrar as configurações para vocês, eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui para o Google, porque de todas as empresas que, de fato, coletam e rastreiam suas atividades na internet, coletam informações sobre você e rastreiam suas atividades, ela é a que entrega a página mais concisa e mais objetiva e que permite que você apague todo o histórico e configure esse histórico para ele não ser mais coletado. Você vai ver que é super simples, basta você ir no endereço myaccount.google.com, logar com sua conta Google e aí você, no menu do canto esquerdo, você vai ter a opção dados e personalização. E aqui a gente vai alterar quatro configurações. As três configurações relacionadas à coleta em si dos dados e a configuração relacionada à personalização de anúncios. Eu vou abrir com o control pressionado, então ele vai abrir aqui em abas separadas para cada uma dessas configurações. Pronto. Então aqui no caso, controle de atividade na web e de apps. A partir do momento que você desabilita essa configuração, o Google não vai mais coletar informações sobre os sites que você visita e sobre os aplicativos que você executa, no caso, no celular. E você também tem a opção adicional de gerenciar a atividade e apagar todo o histórico que o Google tem até o presente momento. Basta você usar esse botão aqui, excluir, na opção todo o período. No meu caso, não existe nenhuma atividade, porque eu não faço essa coleta e eu já tinha excluído antes. E aí você seleciona todo o período e exclui todo o histórico que o Google tem sobre as suas atividades na internet, dentro do browser e os aplicativos que você usa. Você vai fazer a mesma coisa para o controle do histórico de localização, desabilitar, gerenciar a atividade e excluir. Apesar da interface ser um pouco diferente, você vai usar essa lixeira aqui no canto inferior direito para excluir toda a sua atividade. Só que antes de excluir, eu sugiro que você dê uma olhada nesse histórico em específico, porque ele é, pelo menos para mim, a primeira vez que eu vi esse histórico, ele foi extremamente assustador. Então, aqui você vai ver que não tem absolutamente nenhum histórico a respeito de onde eu, dos locais que eu visitei. Mas no seu caso, provavelmente, se você não fez nenhuma configuração na sua vida, ou se você nunca visitou essa página e excluiu essas configurações, provavelmente o Google vai ter pelo menos três meses de atividades suas aqui nesse mapa. Então, quando a gente percebe que uma empresa como o Google, e aqui eu não estou entrando dentro do método da questão sobre a legalidade, sobre a questão moral, a questão ética, não. Quando você percebe que uma empresa como o Google, ela sabe exatamente onde você andou nos últimos três meses com uma precisão assustadora, talvez isso traga para você um pouco da importância da gente preservar a nossa privacidade. Mas, enfim, cabe a você fazer essa análise e entender da melhor forma. Para excluir, basta clicar aqui na lixeira, entendo que quero excluir todo o histórico de localização, e solicitar para que o Google exclua esse histórico. Aqui, na outra tab, a gente vai ter o histórico do YouTube, e o caminho é exatamente o mesmo, você desabilita nessa configuração o histórico, a coleta do histórico, E aqui, em gerenciar atividade, você tem como excluir todo o período. Mais uma vez, não tem nada coletado sobre minha atividade, mas a ideia é essa. Você vai fazer essas três configurações. E a quarta configuração é desabilitar a personalização de anúncios. No meu caso aqui, já está desabilitado, mas a partir do momento que você configura, desabilita essa opção, o Google vai deixar de usar o identificador de anúncios único para você. Então, em teoria, o Google não vai colocar mais anúncios personalizados para você e nem vai passar essa informação para terceiros. Isso, em teoria. Por quê? Porque uma empresa como o Google, como o Facebook, eles não são auditados externamente sobre se essas configurações, quando você faz, se eles, de fato, executam essas configurações. O que a gente pode fazer é confiar de que, realmente, quando você está fazendo essa configuração, o Google está respeitando, o Facebook está respeitando. Eu, particularmente, acho que empresas como o Google, o Facebook e a Microsoft respeitam esse tipo de configuração pelo simples fato de que as sanções legais, se elas não respeitarem, vão fazer com que as multas sejam pesadíssimas. Então, eu acho que as empresas, de fato, respeitam essas configurações. Mas, enfim, para você fazer a configuração para que o Google não colete mais informações sobre você e apagar o que eles já possuem, seja comum, é super simples, é isso aqui. A segunda coisa é desabilitar o sincronismo do Chrome e algumas opções adicionais. Uma outra configuração que eu sugiro que você faça é impedir que o Chrome, que é o navegador do Google, enviar informações para o próprio Google. Então, se você fez as configurações padrão do seu navegador, provavelmente ele está sincronizando uma série de informações e dados pessoais com o Google. Então, para a gente verificar isso, você vai na opção de configurações do Chrome e verifica aqui em cima se o seu sincronismo está ativo. Para você desativar essa opção, bastaria você clicar aqui. Só que se você desativar essa opção, o que já foi sincronizado permanece no Google. Então, é interessante que você entre aqui em serviços do Google e de sincronização, vá na opção revisar seus dados sincronizados e ele vai abrir uma página do Google onde ele mostra para você tudo aquilo que foi sincronizado até o momento. Só que se você limpar isso aqui, depois, na verdade, depois de você desabilitar as configurações, pode ser que nesse intervalo de tempo, o Chrome sincronize novamente os dados. Então, é interessante que você limpe esses dados somente após desabilitar o sincronismo. E para você desabilitar, você vem aqui em gerenciar o que é sincronizado, desabilita todas essas opções aqui. Ele não vai mais sincronizar nada com o Google. Depois que você desabilita tudo, então você vai na página e limpa os seus dados. E aí, uma configuração adicional que eu acho importantíssima a ser feita é a que permitir login no Chrome. Essa informação, essa configuração, ela basicamente faz o seguinte. Você está logado com o usuário e senha do Google no Chrome. O Google, ele vai pegar esse usuário e senha e vai logar você em todos os sites do Google. Ou seja, se você abrir, por exemplo, o site de busca, você vai perceber que no canto superior direito ele está usando o seu usuário e sua senha para logar no site de busca. Então, todas as pesquisas que você fizer enquanto você estiver logado vão ser associadas ao seu usuário e sua senha. Além daqueles links dos resultados de busca que você clica. Então, tudo isso é coletado. Então, quando você não permite mais o login do Chrome, ele diz aqui, dá uma mensagem para que as alterações sejam aplicadas, reinicie o Chrome, você reinicia. E aí você vai perceber, se você abrir o Google, você vai perceber que não existe usuário logado. Está aqui com o botão no canto superior direito fazer login. Então, qualquer pesquisa que você fizer aqui, ele não vai, o Google não vai associar o seu usuário e senha e não vai usar essa informação para melhorar os resultados das propagandas e dos anúncios que são feitas para você. Agora, vamos configurar o Facebook. Existem três formas principais pelo qual o Facebook captura informações suas. Pelo aplicativo, pelo site e através de um código que muitas páginas da internet possuem. Gente, quando vocês vão perceber, no caso do Facebook, não é tão fácil quanto no caso do Google. Aqui é um pouco mais complexo e a gente vai ter que passar por várias configurações para a gente reduzir a quantidade de informações que o Facebook extrai de você e compartilha essas informações com terceiros. Para a gente acessar as páginas de configuração do Facebook, basta você entrar na sua conta do Facebook e no canto superior direito, você vai ter uma seta das configurações da sua conta. Então, você clica em configurações e privacidade e depois em configurações. E aí, você vai cair nessa aba geral onde você basicamente não muda muita coisa exceto algumas informações pessoais. Mas a primeira série de configurações que eu sugiro que você altere é aqui na opção privacidade no menu do canto esquerdo. quem pode ver as suas pessoas, ver as pessoas, as páginas e as listas que você segue, eu sugiro que você altere isso aqui para somente eu, porque... e essas informações aqui embaixo, como as pessoas encontram e entram em contato com você, porque... pessoas que dão golpes, pessoas que usam informações pessoais, podem usar potencialmente informações pessoais nossas para dar golpes através do WhatsApp, através do telefone, através das próprias redes sociais, podem muito bem usar as preferências que você tem aqui e que você permite que terceiros enxerguem. Então, quando você diz que as suas escolhas elas estão restritas a somente você, ninguém vai, por exemplo, conseguir, acessando o seu perfil, saber que você gosta de um determinado time de futebol, por exemplo. Então, eu acho que isso é o tipo de informação que é interessante você manter privado e não acessível a terceiros, não pelo menos a quem você... em quem você não confia. A segunda opção que eu sugiro que você altere é o reconhecimento facial. Aqui nessa opção, aqui no menu do canto esquerdo. Você clica... Ops! Reconhecimento facial. Ok? Por padrão, o Facebook, para qualquer foto que é colocada na rede, qualquer foto que é colocada na rede social, ela tenta identificar rostos. Baseado nessa identificação, ela tenta identificar quem é aquela pessoa que está naquela foto. Se você deixar o reconhecimento facial habilitado, qualquer foto que é colocada na rede e ela for identificada como você, ela será, de fato, associada à sua identidade. Então, se alguém tirar uma foto sua, colocar no perfil dela, do Facebook, só isso é o suficiente para o Facebook rodar o algoritmo de inteligência artificial deles. E caso aqui naquela foto o algoritmo seja capaz de identificar que ali é você, ele vai fazer essa associação. Então, quando você desabilita, aqui isso não mais ocorre, pelo menos em teoria. A próxima é com relação... A próxima configuração que eu sugiro que você altere é a localização. Aqui, gente, funciona muito parecido com o que a gente viu no Google. se você tem o aplicativo do Facebook instalado em seu celular e você deu acesso à localização, ele está, basicamente, armazenando todos os lugares em que você foi. Todos os lugares que você visitou. E eu acho esse tipo de configuração, eu acho esse tipo de informação muito pessoal para dar a uma empresa em que eu não confio. E eu, particularmente, não confio no Facebook e a minha desconfiança ela é baseada em anos de notícias e de informações que apareceram na mídia sobre as práticas não muito éticas e morais de preservação da nossa privacidade. Então, diante desse histórico de repetidas notícias a respeito de como o Facebook vem tratando da nossa privacidade, eu, particularmente, não confio em entregar esse tipo de informação para eles. Então, eu deixo essa parte de localização desabilitada. A outra configuração que eu também sugiro você alterar é em relação a aplicativos e sites. Veja que aqui já está desativado. Mas qualquer aplicativo, site ou jogo que você jogou na plataforma ou que você logou com sua conta de Facebook, essas informações entre o site, que a empresa A e a empresa B elas estarão sendo trocadas. Então, quando você loga com sua conta do Facebook numa empresa como, num aplicativo como o Spotify, o Spotify vai receber suas informações. E essas informações elas vão ser alimentadas à medida em que você usa as plataformas. tanto o Facebook vai receber informações sobre o seu uso, o seu hábito de escutar música, quanto o Spotify vai receber informações da plataforma Facebook. Então, eu acho esse tipo de troca de informações extremamente danoso à privacidade. Eu deixo isso por padrão desabilitado. Eu não tenho nenhuma espécie de integração do Facebook com aplicativos de terceiros, seja, não importa a natureza. E, por último, eu acho interessante a gente alterar essas configurações de anúncios. Aqui é onde a coisa fica um pouco assustadora. Como se não bastasse tudo aquilo que a gente já viu até o momento. Quando você vem aqui na parte de configurações de anúncios, você tem basicamente cinco opções. Os dados sobre a sua atividade de parceiros é o compartilhamento direto das suas informações com essas empresas que são parceiras do Facebook. Então, todas as suas atividades são compartilhadas mutuamente. Então, isso eu já deixo desabilitado. Eu não quero que esse compartilhamento ocorra. Categorias que são usadas para alcançar você. Aqui, quando você clica em categorias de interesse, todas essas categorias que vão aparecer aqui são preferências, são caixinhas que o Facebook conseguiu colocar você dentro. são categorias que o Facebook entende que você pertence. Então, baseado nessas categorias, eles vão direcionar os anúncios que são feitos na plataforma. Não só na plataforma, mas também fora da plataforma, como a gente vai ver adiante. E aqui, cara, tem coisa que parece piada, mas enfim, eu sugiro que você dê uma olhada sobre, aqui nessa lista, para você perceber como a plataforma, como o Facebook enxerga você como usuário, como ele categoriza você. Eu acho interessante você dar uma olhada nessa lista e se você quiser remover. Perceba que não existe um botão de remover tudo, deveria ser muito legal, Deveria ser, deveria ser, não seria, certamente, muito legal se tivesse um botão de remover tudo, mas não tem. Você vai ver que são dezenas, às vezes centenas de categorias e você tem que remover uma a uma. E isso acontece também com a publicidade baseada no público, que são as empresas com as quais o Facebook troca informações sobre você. Aqui a coisa fica assustadora. Aqui são todas as empresas com as quais o Facebook conversa e essa empresa conversa com o Facebook trocando informações comportamentais sobre você. Cara, aqui é assustador porque você vai ver uma lista de dezenas, talvez centenas de empresas, a lista é gigante e aqui nessa lista você vai ter empresas que você nunca ouviu falar na sua vida. Então, quando eu escolho compartilhar uma informação com a Adobe, por exemplo, eu particularmente respeito até certo ponto a Adobe como empresa. até aí tudo bem, eu posso escolher entregar para a Adobe informações de comportamentais dentro da plataforma do Facebook para que eles conheçam a minha pessoa melhor. Ok, Under Armour, ok. Cara, o fato é que nessa lista você tem uma série de empresas que são data brokers e são empresas de marketing. A única função dessas empresas é coletar essas informações para vender essas informações para outras empresas. Então, eles são agregadores de informação a respeito das pessoas, das nossas identidades digitais e sim, essa nossa identidade digital ela pode não ser vendida diretamente pelo Facebook. Apesar do Facebook ter essa informação sobre nós, em teoria eles não vendem essas informações para terceiros. indiretamente quando você deu a sua informação indiretamente a uma agência de marketing digital e essa informação está sendo compartilhada através do Facebook quando você permitiu que esse acesso fosse dado a um terceiro eles podem agregar essas informações e vender as informações e você não vai saber nunca. Então, olhe essa lista duas coisas olhe essa lista e perceba a quantidade de empresas ao redor do mundo que tem informações bastante preocupantes sobre o nosso comportamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, veja quantas empresas estão nessa lista que você não conhece e que tem dados interessantíssimos sobre o seu comportamento. Em terceiro lugar, perceba como você não consegue, você não tem um botão de remover tudo. Veja, a minha lista tem quantas empresas aqui, pelo menos uns 40 empresas aqui nessa lista. Eu não tenho uma opção de remover tudo, eu tenho que entrar uma por uma, vou dar um exemplo aqui, RD Official, vou clicar, certo? Venho aqui nessa opção e não permito. Veja, pronto, esse aqui é um caso bem interessante. Eu entrei no caso interessante, perceba que a empresa se chama RD RD Official, mas quando eu vou dar uma olhada nos detalhes, perceba que essa empresa atua em nome da Drogazil, provavelmente é uma empresa de marketing que tem os meus dados e está compartilhando essas informações com a Drogazil, então eu posso não permitir aqui e essa empresa não vai ter mais acesso aos meus dados e não verei mais anúncios. não permiti. Ok. Então, cara, você tem que fazer isso um por um, um por uma. Então, se isso não deixa você um pouco preocupado acerca da sua própria privacidade, cara, esse tipo de lista é o tipo de coisa que me faz cada vez mais usar menos o Facebook, pela falta de clareza, pela falta de cuidado com a nossa privacidade, mas isso faz sentido. Se você viu os meus vídeos anteriores, você sabe que esse é o negócio deles. O Facebook, ele é uma das maiores empresas do mundo porque o produto dele é essa informação, essa informação comportamental porque isso vale ouro para os anunciantes e é por isso que o Facebook é uma das maiores empresas do mundo. Essas configurações reduzem bastante as associações que podem ser feitas, mas não há forma de desabilitar o rastreio nos sites ou o que você faz no aplicativo nem mesmo se você apagar ele. Se você não vive sem o Facebook, eu recomendo usar apenas através de um navegador e desinstalar ou desabilitar o aplicativo do celular. A quantidade de informações coletadas através do navegador é simplesmente menor. Cerca de dois anos atrás, vários meios de comunicação publicaram notícias sobre como o Facebook rastreia mesmo quem não é usuário. Eles, inclusive, compram informações de terceiros como os data brokers e não há como evitar até que haja uma legislação mais dura que impeça esse tipo de comportamento. Já deu para perceber que muitas das configurações são bem escondidas. Pois é, tudo para complicar o máximo possível. Por último, vejamos o caso da Microsoft e do Windows. Aqui, não dá para desativar totalmente a telemetria e muito do que faremos é revertido quando algumas atualizações maiores são instaladas normalmente duas vezes ao ano. Outra observação é que, ao contrário do Google, não há uma forma centralizada de desativar o rastreamento. Temos que fazer isso na origem dele, ou seja, dentro do sistema operacional. Para fazer as configurações no Windows, basta você abrir as configurações, obviamente, e em privacidade e entrar em quase todas essas configurações, em quase todas essas opções do lado esquerdo e desabilitar aquilo que for possível. Como, por exemplo, em geral, eu tenho todas as desabilitadas. Controle por voz, eu desabilitei por padrão. Personalização da escrita e digitação também está desabilitada. Diagnóstico de comentários, percebam que, nesse caso, existe um detalhe. Você não vai conseguir desabilitar totalmente a telemetria do Windows, você consegue apenas reduzir ao que a Microsoft chama de dados de diagnóstico obrigatórios. Então, você consegue escolher essa primeira opção aqui. Perceba que, no meu caso, essa configuração está meio que desabilitada. Eu não consigo alterar, mas isso é por causa do uso de uma outra ferramenta, ou a ferramenta de terceiro, que eu vou explicar num próximo vídeo, que ele vai mais a fundo no que diz respeito a desabilitar a telemetria do Windows. Mas, eu imagino que se você não usou nenhuma ferramenta para isso, como, por exemplo, o WPD, você vai, pelo menos, conseguir colocar em dados obrigatórios. O resto, que você puder desabilitar, você desabilita. Histórico de atividades também, desabilitar tudo. Localização, eu não vejo muito sentido num notebook ter acesso à localização, eu acho que isso faz muito sentido se você tiver um dispositivo móvel, um celular, por exemplo, como no caso do Android, que a gente viu a configuração em outro vídeo, em outra parte desse vídeo, sobre como desabilitar isso na conta Google. Mas, aqui, no caso do notebook, que eu não vejo muito sentido em você abrir mão da sua localização para a Microsoft para um dispositivo que é um PC. Mas, enfim, eu acho que você tem, obviamente, a liberdade de entender se isso para você faz sentido ou não. O que mais? Acesso às notificações, eu acho que algumas informações que podem comprometer a minha privacidade podem ser colocadas nas notificações do sistema, então eu não acho interessante que essas informações sejam compartilhadas com terceiros. Sistema de mensagens, cadê? Sistema de mensagens, que é quando o Windows roda em um dispositivo que tem, por exemplo, o SMS ou o MMS, que não é o caso para um PC, então eu deixo isso também desabilitado. Rádios, controle de rádios, que é a capacidade que o sistema entrega para aplicativos de terceiros de habilitar ou desabilitar aplicativos terem acesso a habilitar ou desabilitar os rádios do seu sistema, como, por exemplo, a rede Wi-Fi, uma rede celular, caso o seu notebook tenha a opção de colocar um chip lá dentro, um chip de celular lá dentro, ou dispositivos, ou no caso, rádio Bluetooth. Eu, particularmente, acho que esse tipo de permissão para aplicativos de terceiros é um risco à segurança. Então, eu acho que apenas o sistema tem que ter a permissão para habilitar ou desabilitar os rádios que você tem. Afinal de contas, se um terceiro tiver essa capacidade, ela pode habilitar os rádios quando você não quer, quando não é interessante para você estar conectado, ou, o contrário, pode desabilitar essa comunicação caso não seja interessante para o aplicativo. Então, eu acho que essa habilidade, entregar essa habilidade para terceiros não é muito legal. O que mais? Diagnóstico de aplicativos, entregar para aplicativos de terceiro informações de diagnóstico que, dependendo do nível de informação que está sendo armazenada, informações pessoais podem, sim, estar presentes nesses dados de diagnóstico. eu não acho interessante dar a terceiros. Eu não acho interessante nem dar à própria Microsoft esse tipo de informação, quanto mais a terceiros. Ativação por voz. Quando você deixa a ativação por voz habilitada, o sistema, ele vai continuamente gravar o seu áudio para permitir saber quando você está querendo, por exemplo, ativar a assistente. Então, como eu não uso a Cortana, que é a assistente da Microsoft, como eu não quero que o meu áudio seja gravado, eu deixo tudo isso aqui desabilitado. E, por último, chamadas telefônicas. Não é um celular, não é um dispositivo móvel, não tem chip, esse PC, não vejo necessidade de compartilhar informações de chamadas telefônicas com terceiros. Agora, é claro que tudo isso aqui, eu acho que cabe a você julgar se você deve abrir mão da sua privacidade em nome da oferta, como é bem colocado pela Microsoft, da oferta, da melhor oferta de produtos e serviços por parte da empresa. Então, a Microsoft coloca isso em sua política de privacidade, que essas informações, elas são, de uma forma geral, coletadas para oferecer melhores produtos e serviços para você. Se você está confortável com isso, se você confia na empresa que está coletando seus dados, cara, eu acho que você tem que ter a opção de fazer essa escolha. Mas eu acho que esse é o ponto. É a gente, nós como usuários, termos o direito de escolha. Eu acho que esse direito de escolha, ele está sendo cada vez mais tirado da gente. Então, perceba que aqui no sistema, e eu acho que isso vai ficar mais claro no próximo vídeo, quando eu falar do WPD e de algumas outras configurações adicionais de aplicativos de terceiros, vocês vão ver que tem coisa aqui que eu não consigo desabilitar. Eu não consigo coibir, impedir que o sistema operacional colete informações sobre mim e compartilhe essas informações com a Microsoft. Eu não consigo impedir isso. Tem um nível mínimo de coleta de dados e de telemetria que é feito à minha revelia. Eu não tenho mais esse direito de escolha nem você. Então, eu acho que esse é o ponto. A partir do momento que a gente perde o nosso direito de escolha, o risco à privacidade está aí. Essa capacidade de arbitrar, essa capacidade de a gente como usuário poder escolher que tipo de informação com precisão a gente consegue compartilhar com empresas, seja a Microsoft, seja o Google, seja o Facebook ou qualquer outra empresa, eu acho que a gente não pode, a gente deve lutar, a gente não pode abrir mão disso e a gente deve lutar para preservar esse direito. as únicas coisas que conseguimos fazer nas configurações da conta centralizadamente é desativar o identificador de anúncios e apagar o histórico de rastreamento. Gente, além da configuração que nós fizemos no sistema operacional, é importante você entrar em account.microsoft.com barra privacy, esse endereço que está aqui na barra de endereços do navegador e lá você tem como exibir e limpar os históricos do que a Microsoft tem armazenado sobre você, como por exemplo história de navegação, histórico de pesquisa, atividade de localização, atividade de voz, atividade de mídia, atividade de produtos e serviços, desempenho de produtos e serviços, caderno da Cortana e até o LinkedIn que hoje é um produto Microsoft. Agora, é importante que você entenda que ao contrário do Google que tem uma interface no site onde você consegue tanto limpar quanto impedir que essa coleta seja realizada, aqui a gente não tem como fazer isso, a gente consegue limpar os dados, mas a redução daquilo que é efetivamente coletado tem que ser feito no sistema operacional que é o vídeo anterior que eu mostrei para vocês e ainda assim você não vai conseguir impedir que toda a coleta seja realizada, você vai diminuir a quantidade de informações que são coletadas, mas ainda assim muita coisa é coletada e a gente não tem acesso tecnicamente a exatamente aquilo que é coletado. Existe uma mensagem, uma página da Microsoft que fala de uma forma geral que são dados para aperfeiçoamento dos seus produtos e serviços que são dados anônimos, enfim, de uma forma geral, de uma forma genérica, isso é colocado lá no site. Eu, como profissional da área de tecnologia, eu gostaria muito de ver um posicionamento mais assertivo em relação ao tema, ou seja, uma demonstração técnica do que exatamente é coletado. Isso a gente não tem para nenhuma empresa, tá? Isso a gente não tem para a Microsoft, não tem para o Google, não tem para o Facebook. e até agora eu pelo menos não lembro de ter visto nenhuma análise sobre nenhum especialista da área de segurança com o que realmente de forma precisa é coletado. Quais os dados que são coletados? Eu pelo menos até agora não vi exceto a própria página da Microsoft que fala de uma forma muito genérica. Agora a gente vai finalizar com a outra configuração que a gente fez também no Google que é sobre a configuração de anúncios que é a configuração da personalização de anúncios que é você desabilitar basicamente aqui a customização a criação do seu identificador de anúncios ou seja um identificador que é um número é um código que é relacionado que é relacionado a sua persona e através desse identificador a Microsoft consegue colocar anúncios que são específicos para você para as suas preferências porque obviamente a propaganda ela estará associada às suas preferências à sua coleta de dados que foi realizada ao longo dos meses quem sabe em anos e é por isso que a Microsoft como empresa sabe exatamente aquilo que você quer então quando você desabilita veja anúncios que são do seu interesse quando você desabilita o ID de anúncios essa associação ela não é mais feita em teoria o que você vai a partir de agora em termos de anúncios nos produtos Microsoft é ver anúncios genéricos e que não levam em consideração as suas preferências com todas essas mudanças você dirá as plataformas que mais coletam informações comportamentais nossas para não fazê-lo pelo menos até onde dá para configurar entretanto em muitos casos que mostrei não é apenas o metadado ou informações de rastreio que são coletadas o que você fala e escreve também em nome de supostamente oferecer um serviço melhor cabe a você julgar se isso é ou não importante a própria Microsoft já admitiu no passado que áudios gravados pela Cortana Skype e Xbox foram analisados por humanos e aqui faço uma observação praticamente todas as funcionalidades que hoje dependem do ivinho de formações para as plataformas poderiam ser projetadas para funcionar localmente sem depender do compartilhamento de dados ou conexão gente é como eu falei no início do vídeo estamos falando de modelos de negócio que foram construídos para transformar os nossos dados em monetização e é exatamente por isso que vivemos na era do capitalismo de vigilância agora que você aprendeu o básico sobre segurança e privacidade no próximo vídeo sobre o tema daremos um passo adicional falarei sobre algumas ferramentas que aumentam um pouco mais a proteção e bloqueiam ainda mais o rastreamento para que você possa analisar a situação de forma mais completa e tire as suas próprias conclusões deixarei na descrição o material extenso sobre o rastreamento feito e como os dados são usados para que você decida se vale a pena ou não se você gostou desse conteúdo curte compartilha se inscreve no canal clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência tchau tchau e até a próxima tchau tchau tchau